e fala galera beleza bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje um vídeo muito especial né um vídeo aí de unboxing onde a gente vai abrir essa caixinha que chegou mas antes você que tá chegando aqui agora seja muito bem-vindo já se inscreva já deixa aquele like o seu comentário aí positivo para gente tá e vamos ver aqui o que chegou bastante coisa legal muita raridade então fica aí até o final beleza vamos que vamos galera tô meio sumido ultimamente aqui do canal que a correria tá muito grande né estamos chegando aí ao final e de 2020 então a correria tá grande galera mas espero que vocês entendem né e vamos que vamos muita gente nova chegando sejam todos bem-vindos aqui no canal aqui tem vídeo aí sobre miniaturas né obviamente tá várias escalas mas o foco aqui desse vídeo desse unboxing são miniaturas aí na escala 164 beleza miniaturas aí galera que eu peguei ó aqui ó com o meu amigo aí gianete minis né Pedro gianete lá de são paulo ó quem tiver interesse acompanha lá o facebook dele tira print aí ó salva aí o contato que ele tem muita coisa bacana toda semana ele tá postando álbuns né de miniaturas à venda então tá aí galera quem tiver interesse essas miniaturas lá conseguir com ele beleza então vamos que vamos muita coisa para gente ver nesse vídeo deixa eu tirar aqui eu vou deixar assim galera vou tirando uma por uma para vocês verem ó vocês podem ver que tem muita raridade nesse vídeo então fica até o final deixa eu deixar a caixinha aqui de lado ó e aí a gente vai abrir aqui uma por uma beleza já deixa aquele like para gente não se esquece então logo de cara vamos começar aqui com essa maravilhosa aqui ó cheve 52 hot wheels ó 1952 cheve tm miniatura lá de 2006 ó bem antiguinha hot wheels isso aqui se eu não me engano é aquela é mistery car né ela vem naquele naquela cartela que você não vê a miniatura se eu não me engano se eu não me engano é isso tá e ela é uma miniatura muito bonito olha isso um tipo um dourado acetinado com os gráficos em azul e preto ó muito bonito mesmo tá as rodinhas aí vidrinho azul show de bola né então tá aqui essa foi a primeira que a gente viu nesse vídeo vamos dar uma acelerada aqui que tem bastante coisa para a gente ver ó consegui também essa daqui tô dando um saquinho protegido essa daqui é uma que eu tava atrás já tinha algum tempo ó e consegui pegar ela ele sempre faz álbuns galera terça-feira ou quarta-feira à noite por volta de oito oito e e meia tá oito e meia então é vale a pena vocês acompanhar lá que vocês né sempre tá tendo oportunidade de pegar muita coisa legal tá então tá aí ó essa daqui é uma nossa chassi cromado assim é difícil mas se eu não me engano é uma uma c10 não chover é hot wheels tá mas agora eu não vou conseguir ver qual que é o meu modelo quem souber ah não é uma f100 ou f50 tá bem difícil de ver aqui ó esses chassi cromados são ruim para gente ler mas é uma f150 e da hot wheels tá eu até a pensei que fosse chassi de metal ela mas não é chassi de plástico né porém ela tem rodinhas pneu de borracha tá ó bem bacana aqui tem caixinha de ferramenta esse outro acessório aqui eu não sei o que é tá parecendo um caixinha de ferramenta também né quem souber comenta embaixo aí para gente participa sempre dos vídeos galera isso é importante tá sempre deixando aquele joinha aquele like comentários legais beleza então tá aí f150 hot wheels né agora que eu vi essa exclusiva Walmart pelo que eu tô vendo aqui ó tem até escrito aqui no pneu tá vendo então é bem rarinha aí tá eu se eu não me engano tem uma versão dessa com chassi de metal se eu não tô enganado mas tá aí essa foi a segunda vamos partir para próxima olha só cara esse modelo aqui eu tô conseguindo assistindo bastante variações dela galera que eu não tinha então tô tô bem feliz aí ó essa daqui eu não tinha ó é aquela cheve né flash cider 56 tá essa eu não tinha eu tenho bastante já variação dessa mas essa não tinha essa inclusive abre o capuzinho ó não abre muito né não dá para ver direito o motor mas olha aí ó já é um detalhe muito legal né ó e olha esse gráfico que bonito cara e ela é um tom de cereja perulizado né com com flakes aí na pintura ó com esse gráfico branco nossa linda demais né e olha só que bacana chassi de metal né porém também rodinhas de plástico tá tampinha fechada que tem a logo da hot wheels esse modelo eu sou muito fã cara tem muita coisa essa eu não tinha se eu não me engano tem mais uma dela nesse vídeo vamos ver aqui essa daqui eu vou deixar mais para o final aqui ó olha aqui a outra que eu falei ó olha só essa também não tinha mais uma dela aí ó mesmo modelo tá cheve a nossa é 56 ó cheve 56 hot wheels tá olha aí que louca é a mesma coisa mesma coisinha tá vendo só muda a cor né e os gráficos e tal esse modelo eu sou apaixonado eu gosto demais bem levinha essa aqui mas olha aí ó é um dourado né tipo dourado aí com esse gráfico aqui legal as flames azuis aí ó bem bacana olha que lindo brilho bem com flakes né e na pintura rodinha aí é bacana beleza e olha só a visão dela de cima aí que legal tá vendo que bonita e comenta aí que você tá achando desse vídeo essa aqui é sensacional cara vamos para próximo ver aqui a essa daqui fiquei muito feliz de ter conseguido esse modelo também é um dos modelos de picape galera que eu que eu acho mais legal da hot hot wheels esse modelo aqui ó silverado cheve silverado só que não tem um ano né eu não vou lembrar o ano dela aqui tá mas essa cheve silverado ela é mais alongadinha né e esse modelo mais mais esportivo aí ó olha só que linda essa eu não tinha né bem difícil essa daqui tá é um azul bem bonito com aqui ó esse gráfico em preto as faixinhas laranja aqui aqui tem hot wheels lanterninhas pintadinhas a zeradinha cara você que quando eu vi falei nossa aqui consegui reservar lá e consegui pegar a beleza não tá aí que tem alguns decais ó chefe é o decal da chevrolet né cayenne cone brimbo né são marcas aí de performance né olha aí que bacana essa não tinha esse modelo sou apaixonado também cara picapes em geral eu curto demais né quem acompanha aí meus vídeos sabe disso e essa daqui eu fiquei muito feliz de ter conseguido que é um modelo bem difícil que eu não tinha tá lá então tá aí e vamos lá para o próximo aqui vai ter algumas na cartela né lacradas ó eu vou mostrar ó já tem a a f-100 zinha aí uma das últimas que saíram né vamos começar por ela logo aqui eu tirar ela aqui já ó essa daqui uma das últimas aí que saíram da hot wheels né e olha aí não tinha visto ela ainda assim pessoalmente acabei pegando lá no álbum do do gianete lá e olha só que bacana vamos abrir já que ela já vai para o expositor ali e essa aqui galera para quem não sabe é aterrante tá ó olha aí a fleia a chama prata então ela é a terrante quando é super terrante vem a chama dourada e a miniatura é totalmente diferente rodinha com pneu de borracha né pintura metalizada e tudo mas essa daqui é aterrante cara tá bem legal viu muita gente reclamando aí que ela veio muito papagaiada realmente veio né porque olha só toda coloridona aí deve ter algum motivo para isso né com certeza mas eu achei até legal cara talvez eu troque as rodas né coloquei umas rodas com pneu de borracha nela esse modelo F100 aqui eu acho muito legal e olha só aqui também tem um detalhezinho da chama ó tá vendo tá então quando é terrante vem assim tá bem legal cara olha aí são várias cores né na miniatura predominante é amarelo né eu já vi até uma uma customização que o cara fez ele deixou ela toda amarela ficou bem bem bonito mas essa daqui vai ficar assim mesmo talvez eu troque as rodas ou pegue uma outra para deixar uma original e outra com roda de pneu de borracha vamos ver ó chassi dela é meio rosa aí com roxo e tal Ford Truck custom 56 tá lá de 2008 moldezinho dela mas tá aí uma das últimas que saíram ó beleza vamos para o próximo aqui tem mais algumas minis ainda ó deixa eu tirar aqui esse plástico a galera essa daqui essa daqui é muito difícil de conseguir ó é o mesmo modelo dessa anterior né chefe 56 porém essa aqui é a zamaki né a zamaki só tem no almart lá dos Estados Unidos né então é bem difícil conseguir fazer isso aí já vamos abrir logo ela aqui com certeza eu vou abrir para gente ver e já vai para o expositor ali ó tá aí olha que linda cara eu acho muito fera essas a max eu tenho algumas a max na coleção né e essa daqui não poderia deixar passar de jeito nenhum olha que linda esse gráfico com flames aí aqui né né azul e vermelha rodinha ó chassi de metal coisa linda cara é bem legalzinha tem um tem um leve verniz tá galera nessa miniatura ela não é 100% novo metal né ela tem um trabalho tá até para não oxidar o metal que se não com o tempo ele escurece né então aqui você pode ver que tem um tipo um vernizinho fosco que alguma coisa assim tá mas olha aí que lá que bacana bem bonita né mais uma aí para coleção beleza e vamos agora para essa daqui que eu também consegui pegar ó esse também é um modelo que eu coleciono tenho algumas na coleção né não são tantas assim mas tem um bastante delas tá qualquer dia eu posso até fazer um vídeo mostrando só desse modelo que eu acho muito legal é um modelo bem raro né hoje em dia e olha só essa daqui que louca temática e da da polícia né ó ali tá escrito cheyenne policy mas ela é uma ford ela é uma ford tá eu só não aqui ó ford 1940 né ford 1940 é estilo um um aqueles carros de competição né estilo drag né drag racing ó essa daqui é muito legal tem pneuzinho de borracha tá ela é original assim né ó rodinha bem bonita também ó e ela toda branca com esse gráfico aí da polícia né e tem umas flames e tal ó em cima tá escrito aí ó cheyenne policy né a traseira dela azul o engatezinho aqui preto né bem legal e esse detalhe no capô aqui eu acho muito louco o scope aí né e olha só que louca beleza vamos para próximo aqui essa daqui ó mais uma aí que eu peguei e essa daqui eu não não conhecia na verdade e acabei abraçando ela e olha só essa daqui é hot wheels até achei que era green light né mas é hot wheels ó chassi de metal hot wheels ford f-250 made em malásia moldezinho lá de 2014 ó aqui tem a logozinha da hot wheels chassi de metal pneuzinho de borracha nossa não conhecia essa mini como eu falei com vocês eu até achei que era green light né tá bem com cara de green light não tá a quem conhece aí sabe mas ela é hot wheels legal aqui galera ela é como se fosse um carro de de serviço né vamos dizer assim aqui tem uma escadinha como se fosse um um escadinha de bombeiro e e tal né bem legal ó aqui ó departamento de água water e power né tá então tá aí é bem legal é um carrinho de como se fosse um carro de serviço mas eu como gosto muito de picapes né acabei pegando ela mas tá muito legal cara bem detalhado as lanterninhas pintadas aqui detalhe da ford escrito né um piscasinho aqui do lado aqui na frente também ó bem bacana viu que que a hot wheels não faz só miniatura assim né cara bem detalhada bem feita que tem umas também que eu vou te contar mas essa aqui tá show vamos lá galera tá acabando ó peguei essa mais mais uma aí 8 crate né ó 8 crate para coleção esse modelo eu tô gostando demais tá é o modelo Egon né muito bacana tô apaixonado também nesse modelo aqui já tenho bastante e essa daqui eu não tinha acabei abraçando eu tenho a variação dela que é preto fosco né dá mais também e agora consegui pegar a amarela aqui ó então olha aí que legal é um amarelo perulizado bem bonito com prata né temática aí da Moon Ice né 8 crate aí ó mais uma para coleção é show de bola Carol esse capô que legal é bem bonita né comenta aí que que você tá achando do vídeo a gente vai encerrar daqui a pouquinho então já deixa aquele like e se inscreva e vamos que vamos finalizar o vídeo com essa daqui galera olha só essa daqui é uma diary delivery né modelo aí que eu coleciono também tem muita coisa essa eu não tinha fiquei muito feliz de ver se a gente ter conseguido ó olha só eu tenho se eu não me engano 3 ou 4 variações dessas partes aqui ó né tem uma preta tem uma roxa umas 3 ou 4 e essa aqui eu não tinha né e essa daqui é uma das mais difíceis dessa partes né então tá aqui ó midnight auto partes tá pneuzinho de borracha tá porém ela é um chassi de plástico aí tá aí amarelo com preto e verde tal bem bonita ó em cima aí ó o brilho dela que legal beleza então vou finalizar o vídeo aqui com essa dd né famosa dd aí diary delivery beleza espero que vocês tenham gostado se inscreva galera e até o próximo vídeo valeu